Durante a comemoração dos 200 dias do governo federal, foi realizada a assinatura do decreto que institui o selo arte, que visa desburocratizar a produção e a venda de alimentos artesanais, ampliando o mercado. A criação do selo arte representa uma vitória muito grande, um avanço muito grande. Por quê? Porque a partir do selo arte, ele vai poder comercializar o seu produto de origem animal, neste primeiro momento, em todo o território nacional, tendo uma inspeção estadual. O que significa isso? Uma liberdade, um avanço no processo de comercialização, em especial das agroindústrias e dos produtos artesanais assim definidos. Então, a Emater já vem participando muito forte das agroindústrias, junto às famílias, nessa questão artesanal. E agora, mais ainda. Então, estamos entrando junto à Secretaria da Agricultura, nos propondo fazer todo esse processo de certificação e acompanhamento do selo arte junto aos nossos produtores. A gente espera, com isso, poder fomentar ainda mais a formalização desses empreendimentos, que muitas vezes têm uma viabilidade econômica um pouco deficitária, por ter um mercado restrito àquele município. Então, poder ampliar esse mercado, ou para poder vender no mercado vizinho, ou para poder vender para outro estado, é um grande diferencial. O Rio Grande do Sul tem muito a ganhar com este selo arte, com esta modalidade de certificação ou de reconhecimento, diríamos assim. Nós estamos muito felizes por poder contribuir com o desenvolvimento das nossas agroindústrias e com os produtos tradicionais do Brasil, mas em especial do Rio Grande do Sul. Todos têm a ganhar, principalmente os agricultores familiares.